Valéria Virginia Borges Rodrigues prefere o silêncio. Com ela, a prova do crime de tráfico de drogas na rua Castelo do Piauí, no bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina. A boca de fumo que funciona na casa da Valéria existe há vários anos e já foi fechada diversas vezes. Desta vez, ela caiu pela segunda vez nas mãos da polícia. E agora, segundo ela, é porque a mãe sofreu um AVC e não pode mais traficar. Essa boca de fumo funciona há pelo menos seis anos, considerando que a livramento que a mãe da Valéria foi presa em 2009, responde um processo na sétima vara por tráfico. A livramento sofreu um AVC recentemente e devido a isso, quem está controlando a boca de fumo, atendendo os usuários, entregando as drogas, é a Valéria Virginia, que é filha dela. A prisão de Valéria aconteceu em cumprimento a mandato judicial. A acusada chegou a negar aos policiais ser a proprietária das drogas. Não convenceu. Já haviam sendo acompanhados aqui pela equipe de investigação da entorpecente. De ontem para hoje, nós intensificamos o monitoramento da residência e hoje fizemos a busca e encontramos essa droga, que estava numa carteira de cigarro dentro do guarda-roupa da Valéria, dinheiro, muito dinheiro trocado, e material para fazer o acondicionamento da droga. Obrigado. 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 Obrigado.